Oi gente, tudo bem com vocês? Cá estou eu pra gravar mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vim falar aqui um pouquinho pra vocês sobre as papinhas industrializadas. Então eu pedi pra vocês deixarem lá no Instagram o que vocês achavam das papinhas industrializadas. E eu fiquei surpresa do tanto de gente que falou mal sobre as papinhas industrializadas. Eu sei os malefícios que as papinhas industrializadas têm, porém eu não imaginava que muita gente já sabia disso, sabe? E isso é muito legal, fico muito feliz em saber disso. Vou ler algumas coisas que algumas meninas deixaram lá no Instagram sobre as papinhas industrializadas. A Lady Underline Fernanda falou. Acredito que não seja muito saudável, por causa dos conservantes. É melhor fazer papinhas caseiras. Também concordo. A Francielle Underline Queiroz. Cancerígenos, muito conservantes e afins. A Nicásio Luana. Nunca dei, não acho legal. Papinhas caseiras é a melhor opção. A Lucilene Underline Maurício falou. Veneno, não dê para sua bebê. Eles colocam muita coisa que não faz bem à saúde para conservar. A Tamara.Cássia falou. Acredito que se puder é melhor não dar ao bebê, pois possui muitos sódios e conservantes. A Cícera também falou. Horrível, além de ser prejudicial à saúde. Então, gente, como eu falei pra vocês, eu fiquei muito surpresa com o que as pessoas falam das papinhas industrializadas. Então, tem mais coisas que outras pessoas falaram que não dá pra colocar tudo aqui em um vídeo só, né? E como eu falei pra vocês, fiquei surpresa e feliz em saber que muita gente tem essa conscientização sobre as papinhas industrializadas. Mas aí, vocês sabem os malefícios que essas papinhas podem estar causando aí nas crianças, nos nossos bebês? Vou falar pra vocês alguns dos malefícios dessas papinhas. Elas têm muito sal, muito sódio e conservantes. Poucos nutrientes. O sabor também não é nada agradável. E, gente, um dos fatores que, tipo assim, eu penso muito nisso, que é o fator de elas também poderem ter efeitos cancerígenos. Sim, como qualquer outro produto, né, desses ramos alimentícios. Todos os produtos industrializados tendem a ter esse efeito cancerígeno. E sim, é muito assustador isso. Mas qual seria a solução? Como eu li aí nos comentários, como muitas de vocês já sabem, a solução é as papinhas caseiras. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um link pra vocês estarem adquirindo um e-book com 30 receitas de papinhas caseiras. E adquirir esse e-book que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, o primeiro link, tá, que é na descrição do vídeo, vai ganhar como bônus um guia com dicas para armazenar os alimentos. Também vai estar aí ganhando um guia com sucos naturais. Outro guia com 10 papinhas doces. E por último, um guia de amamentação para as mamães iniciantes, assim, gente, que esse guia eu acredito que seja esse e o das papinhas doces sejam, assim, os essenciais, sabe, que você, toda mamãe deve ter, né, as mamães de primeira viagem. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu quis mais trazer esse vídeo pra vocês saberem quais são os perigos, os malefícios dessas papinhas industrializadas. E fiquei muito feliz em saber que muita gente já sabe desses malefícios. E tenha consciência que as papinhas caseiras, sem sombra de dúvida, né, gente, obviamente, é saudável, é o mais indicado para os nossos bebês. Contem aqui nos comentários, aqui embaixo, se você sabia, se você não sabia, que eu acredito que muita gente já sabe. E não se esqueça também que o link vai estar aqui, tá, pra vocês adquirirem esse guia maravilhoso com 30 papinhas caseiras. Conta também, gente, que quem adquirir esse guia vai ganhar aqueles bônus que eu falei pra vocês que são maravilhosos, né. Então é isso, gente, muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like. E é isso, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!